Fiquem ligados nessa informação. Conspiração militar para derrubar Nicolás Maduro. Tempos sombrios para os venezuelanos. Brasil está com vocês. Vamos venezuelanos, é agora ou nunca. Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal Receitas do NOCA. No vídeo de hoje, mais uma vez, vamos explorar a situação crítica na Venezuela sob o regime de Nicolás Maduro e a crescente resistência contra a ditadura e as notícias recentes que têm agitado a mídia internacional. A situação se agrava a cada dia. Nos últimos anos, a Venezuela tem sido palco de uma das crises humanitárias e políticas mais graves do século XXI. Sob o governo de Nicolás Maduro, o país mergulhou em um caos profundo, com uma economia devastada, abertamente sistemática dos direitos humanos e uma repressão brutal contra qualquer forma de oposição. Recentemente, a situação se agravou ainda mais. Relatos vindos de várias fontes confirmam que o regime de Maduro está intensificando suas ações repressivas. Maduro usou seu poder para consolidar um modelo comunista na Venezuela, o que gerou um descontentamento crescente entre a população. A repressão se manifesta através de prisões arbitrárias, tortura e um controle cada vez mais rígido sobre a mídia e a oposição. As tropas já estão há algum tempo com Maria Corina Machado. Soldados fortes filtram as ações para a oposição e, graças a eles, foi possível compilar mais de 80% dos atos eleitorais, provando a fraude de Nicolás Maduro na recente reeleição. O almirante Edmundo Gonzalez, um dos principais líderes militares, revelou que uma insurreição está em andamento dentro das forças armadas e policiais. Ele afirmou que altos comandos militares estão se rebelando contra o regime, enquanto Maduro continua sua cruzada contra qualquer forma de dissidência. É mercenários russos e cubanos, conhecidos como avispas negras, foram documentados atualmente na Venezuela, o que apenas intensifica a situação de violência e opressão. As forças opositoras, lideradas por figuras como Maria Corina Machado, estão tentando resistir e desafiar a ditadura. Recentemente, houve um aumento significativo nos protestos populares, com a população se manifestando contra a repressão e as condições de vida cada vez mais insuportáveis. O regime, por sua vez, tem reagido com uma violência crescente. A ordem de sequestrar e torturar opositores e manifestantes tornou-se uma prática comum, gerando uma onda de indignação entre os comandos médios das forças armadas. A situação econômica também está se deteriorando rapidamente. A hiperinflação, a escassez de alimentos e medicamentos e o colapso dos serviços básicos têm levado milhões de venezuelanos a uma situação desesperadora. Muitos estão lutando para conseguir o básico para sobreviver. E, diante desse cenário, a população tem recorrido a qualquer forma de protesto e resistência possível. E, nas últimas semanas, temos visto relatos de militares e policiais denunciando a miséria em que vivem. Muitos desses indivíduos são forçados a esconder suas identidades para evitar represálias. Eles enfrentam dificuldades para até mesmo pagar pela passagem para visitar suas famílias. Em um ambiente onde a confiança é escassa, a falta de recursos e o medo de repressões fazem com que o clima de descontentamento cresça entre as tropas e a população. Além disso, a situação política na Venezuela está se tornando cada vez mais tensa. A oposição enfrenta um regime que tem mostrado sinais claros de que não está disposto a negociar. As manifestações e protestos se intensificaram e a comunidade internacional está cada vez mais preocupada com a possibilidade de um conflito mais amplo. Enquanto isso, a mídia internacional continua a cobrir a crise na Venezuela. Reportagens recentes destacam a luta do povo venezuelano e a crescente pressão sobre o regime de Maduro. Organizações de direitos humanos e governos estrangeiros têm criticado a repressão brutal e a falta de progresso na resolução da crise. O cenário é sombrio, mas a resistência continua. A luta pela liberdade e pelos direitos humanos na Venezuela está longe de acabar. O povo venezuelano, com o apoio de uma comunidade internacional preocupada, está determinado a buscar uma solução para a crise e a restaurar a democracia em seu país. Por isso, é crucial que continuemos a acompanhar e apoiar a situação na Venezuela. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para ficar por dentro de todas as atualizações sobre este e outros assuntos importantes. Obrigado por assistir, por nos apoiar e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.